Guia é na Ponto Car, Ponto Car é Guia! Carros pra todos os gostos, bolsos, estilos, foi exatamente o que você falou agora. O showroom da Ponto Car está repleto e completo, não é? Sem dúvida, não é? Agora, pra quem procura aquele sedã de luxo, o Cerato é a pedida nessa cor branca. E o branco tá na moda. Tá na moda, é verdade. Mas pro cliente conseguir essa cor, tem que vir logo. Tem que vir logo, por quê? Primeiro, até o dia 16 de dezembro, você garante o seu Cerato, ainda com preço antigo, sem aumento de IPI. Exatamente, sem alteração do IPI. E você sabe, a gente diz sempre, que a Ponto Car tem estoque, mas é claro, quem chega primeiro tem mais opções, pode escolher. Sem dúvida. Não é? Então não perca tempo, venha para cá, até o dia 16 de dezembro, toda a linha zero quilômetro da Kia, sem o aumento de IPI. E é claro, muitas opções esperando por você no estoque. Bora falar também da valorização do usado aqui na Ponto Car. Sem dúvida, flexibilidade de negociação que a Kia.ca tem, a valorização do usado, prazo para o cliente. Enfim, vem aqui, senta, conversa com o nosso consultor, vai entender a sua negociação. Esse é o diferencial. Melhor atendimento, melhor pós-venda, a concessionária referência para as outras concessionárias Kia de todo o Brasil. Você tem que vir conferir de perto todos esses diferenciais da Kia.ca. Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Brasília e Tiberê. Exatamente. E o telefone, Neuza? 30 23 4002. Não esquece, anota na sua agenda até o dia 16 de dezembro, passagem obrigatória pela Kia.ca. Oramento Car.ca.ca. Obrigado.